Estou chegando com a vitória pra você É tremendo, contemple o que eu vou fazer É novidade de vida, ninguém vai acreditar Quem te viu e quem te vê, é o que irão falar Estou chegando com a vitória pra você É tremendo, contemple o que eu vou fazer É novidade de vida, ninguém vai acreditar Quem te viu e quem te vê, é o que irão falar Vai ser de repente, vai ser de repente Seu milagre irá surpreender muita gente Vai ser de repente, vai ser de repente Seu milagre irá surpreender muita gente Caminhava e não sentia os meus pés no chão Eu andava tão perdido e sem direção Nada mais pra mim fazia sentido Eu via zombar de mim os meus inimigos Para o mundo eu não tinha mais valor Falsos sorrisos mascaravam minha dor Mas quando eu compreendi Então resolvi mudar Longe de Deus o homem não chegaria A nenhum lugar No meu coração eu senti Assim é lhe dizer Filho só olhe para mim Que eu cuido de você Pois eu farei na sua vida O que ninguém entende Só me adore que eu vou em sua frente Eu vou em sua frente Derrubando os muros pra te fazer passar E quem se levantar contra ti Comigo vai ter que guerrear Estou chegando com a vitória pra você Vitória pra você É tremendo Contemple o que eu vou fazer É novidade de vida Ninguém vai acreditar Quem te viu e quem te vê É o que irão falar Estou chegando com a vitória pra você Vitória pra você É tremendo Contemple o que eu vou fazer É novidade de vida Ninguém vai acreditar Quem te viu e quem te vê É o que irão falar Vai ser de repente Vai ser de repente Seu milagre irá surpreender muita gente Vai ser de repente Vai ser de repente Seu milagre irá surpreender muita gente Vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser de repente Seu milagre irá surpreender muita gente Vai ser de repente 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 Vai ser de repente